Mais uma reivindicação que nós riscamos daquela extensa lista de reivindicações que uma década atrás nós tínhamos, ao lado da Estrada do Camacho, ao lado da ligação Rio Fortuna-Santa Rosa de Lima, ao lado do Sangão-Morro da Fumaça. É importante para a Jaguaruna, que escoa ali também a produção da agricultura familiar. E é importante para toda a região, porque ela acaba integrando aquela área que está próxima agora à nova realidade, que é o aeroporto regional, que no dia 27 acaba se tornando uma realidade para a população.